E aí E aí E aí E aí E aí galera Esse aqui é o meu Padre Hasbro primeiro vídeo E Tananã 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 É eu fiz nesse lugar só porque Eu Querer Coletar aqui Gente A vida no meu parque Tá muito ruim Tá muito ruim Tá muito ruim mesmo Enquanto Os meus anfíbios Não melhorarem Já era pra mim Eu não posso fazer nada se os meus anfíbios não melhorarem Melhorarem Então Como eu não posso desbloquear a batalha do Cobo Cobo Eu não posso fazer nada É só ficar coletando aqui Não tenho cash suficiente pra fazer uma batalha Já era todo meu cash Ah mas aí tem um evento né Esse evento é só carnívoros comuns e É três carnívoros comuns Mesmo que eu Tenho três carnívoros comuns Só que eu não tenho dinheiro Um Eu não tenho dinheiro suficiente Dois Eu vou ser esmagado por esses dinossauros aqui Eu fiz uma besteira de colocar o Uttarhator sem o Mayungasauro Se eu tivesse colocado esses dois eu conseguiria ganhar desses aqui Ou talvez não Mas De qualquer forma Não tem como fazer nada Porque Esse caninho carnivores Não dá pra fazer É muito caro Eu não Eu não tenho cash suficiente A batalha do Cobo não tá liberada E Não tem participação especial Ou seja Esse vídeo Vai ser muito Muito curto Porque eu não tenho nada pra fazer A única coisa que eu posso mostrar é Tem esse carnivore pack Por um tempo limitado Meu pack aqui tá quase Ainda Falta muito tempo E Eu tô quase Ativando a minha produção de comida Quase nada pra fazer É só isso que eu tenho A dizer pra vocês porque Aqui no meu parque tá muito ruim Vocês me dão sugestões? Se vocês me derem sugestões e eu não estiver lendo os comentários Desculpa Mas Eu não vi comentário nenhum Se vocês não me dão sugestões do que que eu posso fazer E tal Eu não posso fazer nada porque Tá eu sei eu posso comprar dinossauros Mas Eu tô muito esgotado de dinossauros Muito esgotado mesmo Eu acho que eu vou comprar um Velociraptor Vou comprar um Stegossauro Não dá pra comprar um Velociraptor Que ótimo Eu vou assistir um vídeo aqui Pra terminar o vídeo Barulhaço 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 Parece legal esse jogo Stormfall Rise of Blur Tô assistindo esse vídeo porque eu ganho DNA assistindo esse vídeo Tem outro? Tem outro? Enquanto eu terminar esse vídeo Enquanto eu terminar esse vídeo Eu vou encerrar o meu vídeo porque Eu queria pelo menos chegar ao meu tempo limite de vídeo que é Cinco minutos Então acabamos Tchau Cabum Tchau